Isso aí? Onde vocês estão? O Americano devia ter roubado a viatura. Será que a chave... Você tava dirigindo a moto? Era eu mesmo. Tem uma chave travando a ignição ali, o... O policial regaçou no meio, é. Regaçou eu, meu amigo, a moto... Eu só vou trancar ali pra ninguém pegar. Por favor. Aqui nas margens... Só vê tudo. Tá, nem dá pra pegar. Matou os Beatles, não John Lennon, é verdade. Não, mas eu tô aqui na... Nem é estrada, é meme. Ah tá, eu pedi aqui pra chegar pra cá, você vai trazer ele pra cá? Publica o clipe, eu publiquei. Ah tá, entendi, tá. Valeu, Lé, eu já agradeci. Sou amigo de Smile, viu? Caiu do prédio. Nossa, que desacerto. Que desacerto? Acertei uma palavra boa, né? Tem que pegar outro violão chat pra tocar. Ah, peraí. É, sim. E eu perguntei, você viu o que eu falei? Gente, teve central hoje? Deu cinco minutos. É uma coisa da loja, eu passei na loja, tive um carro, falei, vamos roubar essa loja aqui. Ai, Umi. Deu três segundos. Loja. Tá doido de alguma coisa? Como beber alguma coisa pra não esmaiar aí? Ah, na real que eu precisava ir no hospital, né? Depois do atropelo que eu tomei da polícia, pelo amor de Deus. É. Não dá nem chance da gente fugir. A gente tá com dois indivíduos aqui, Thomas. Sobre custódia, positivo. Dez, quatro. Ahn... O quem vai pagar o tratamento nosso é a policial loura aí, ó. A moto minha também. Não, eu vou pagar só porque eu realmente não... Porque, pelo amor de Deus, né moço? O que você fez? É, pra agirar. Nossa, eu vou aprender a moto deles, tá? Eu vou aprender a moto deles, tá? A minha. O meu morango. Essa mata de quem? Acho que você tá com chiclete É minha Era minha, né? Você destruiu Placa adulterada, senhor Alceu Quem que vai pagar esse também é o C, você sabe, né? É Nossa Tem que aumentar, chat Get Tuned Como é que a gente pode agilizar o processo? Me soltando, você pedindo desculpa, né? Tá, então vamos fazer o seguinte Chat, prepara o ouvido Assustou? Não tô puto, não Ah, mas eu tomo no cu, já Quem vai ter prejuízo sou unicamente eu, tá ligado? É, eu não, ó o seu E ativizou E ativizou Auxíbe-se aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou acompanhar É Ixi Vai, vai indo Na frente ali Vai, que ele tem de trás Não, com certeza Que isso? Oi Oi Do mecânico? Entendeu, moto É, porque A gente tá com um certo Presta Aí eu te pago Pode ter Mas aí você me paga tudo que eu vou tomar também, não? Não, tô entendendo, né? Você que tava roubando caixa, né? Não, mas quem regaçou e chumbrecou eu no meião Foi você, né? É Tá andando de moto, aí Não, mas Não, então é essa a desculpa sua? Não, né? Não tô conseguindo nem desligar Gente, meu carro não desliga Só quem tá diz Ah, se afirma Tá saindo num canto muito ruim Eu fiz uma regraça até bem Amém. Não tô ouvindo afinal o violão. Opa. Bom. Que isso? Ai, é pra sair do carro. É pra sair do carro? Não. Preciso de tratamento. Ai, que isso? Preciso, né? Não, né? Ai, tu tá bem? Não. Ele já teve meu tratamento? Não tô ouvindo. Ai, ô. Isabel. Oi. Você tá na rádio? Não. Vamos lá pro box. Tá, mas e o... Eu tava aqui no HP. Você é o seu? Olá. Eu vou pagar seu tratamento. Mas a gente vai mudar de hospital, tá? Porque a gente vai te juntar com... Com outros dois. Tá bom. Outros dois? Mas eu tava só eu e mais um. Não, é porque a gente vai... A gente realmente precisa encurtar o processo. Como a gente tem caminhado aí... De lojinha. Tentando arrobar uma loja que eu usei ali. A gente vai juntar com você. Ai, se vocês tem companhia pra botar uma prosa, vai que... Tudo bem. Vai que vocês se conhecem, né? Vai lá, Mavi. Valeu, Edinho. Obrigado pelo Prime, irmão. Pode cair. Vou tentar ficar mais... Meu Deus, o violão tá zoado, mano. Eu não consigo desligar minha viatura... Tá ligado mesmo. O gasolina tá barato. Tá ligado. Pera. Pera. Não, vem cá. Eu vou... Pedir pra mostrar tal ausência também. Vem cá. Tem que eu te carrego ou também? Carrega, por favor. Ai. Ai, nem sempre que eu pego alguém, eu fico meio estranho É possível uma patente alta vir pra cá pra trocar Tá bom, gente, atento comigo, se pode Alguém pode abrir aqui? Pode ser o canal da sala Ou tá na outra sala? Ah, não Ah, mas eu não vou conseguir tocar isso aqui não, velho Ficar mais relaxado Peraí Pode sentar numa maca aí Quanto é que a gente recebeu o RG? 3, 8, 9 Carlos Maia, né? Antes, American Pode vir aqui, filho Eu quero ajudar aqui Cuida dele, mano Doutor, ajuda aí, por favor, não soa Pode deitar lá, pode deitar Claro Eu vou pagar a dele também, tá? Não precisa fazer fatura, não Tá, tranquilo Aí a dele dá 150 Vou cair de fome Deixa eu ver aqui Obrigadinho Caralho, tá vencido Caralho, tá vencido, doutor Se eu passar mal Que pode ser tua, viu? Vou te processar, hein? Não vai brigar nada Vai dar caganeira depois dessa porra aí Doutor, tá fruto 6, 9 Tá sendo preso, pô Eu coloquei uma baixa no pé da rapaz ali Meio novo pra mim, a baixa É, você pode tirar o RG, por favor Porra, doutor, deixei em casa É, é o seu, né? Eu mesmo, eu Ok, é o seu Tá, deixa ele já Tira o RG da bunda dele já Nossa, mas eu deixei em casa o meu RG, porra Você acha que eu vou explodir caixa com o meu RG, porra A gente tira, então A gente faz um teste de alinhamento rápido no meu canto Faz, 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 faz Faz DNA, pô Daí vai descobrir o que é meu Ah, caraca É, eu sei fazer É, desculpa o RG Será que ele é o parâmetro? Não, o nome Prontinho Obrigado Liberado ali de nada Se você sabe o seu nome de sua amiga aqui Só pra agilizar o processo Nome do meu amigo, o nome do meu amigo Porra, nós vamos toda a mesma vez Nem cheguei com esse cara aqui Mas se eu falar, então Se ele pegar e falar qualquer nome Você vai acreditar nele Vai colocar outro nome, então Ah, dá Não, aí eu vou na confiança, né? Oxe, então pode anotar aí, tá ligado? Pode anotar aí, ó Brad Pitt Caramba Caraca, é o Brad Pitt? Emanuel Gonzalez, pode anotar aí, viu? Meu Deus do céu Tá muito bonito pra parecer o Brad Pitt Por favor, gente Por favor Emanuel Gonzalez, doutor Pode anotar aí Por favor, sim Por favor, eu não sei o nome Por favor, por favor Mata as outras É esse mesmo Só pode ser eu Vai logo Eu já coloquei Fernando Camabox Você colocou até a Samanta aí o rapaz? Sim, sim Falta só ele Qual o nome do rapaz mesmo, rapaz? Fernando Camabox Carlinhos Maia Esse é quem? É o José P. Por favor, por favor Juninho Parabólico, então Pode anotar aí, meu Deus do céu Juninho Parabente Ele não falou o nome dele? Ele tem cara de Juninho Vê se tá com documento aí nos bolsos? Não tá, não tá Deixei em casa Você acha que eu vou explodir Meu caixinha com o documento Faz um texto de digital Seu caixinha? Faz aí, faz aí Tem de digital Demora um tempo pra ficar pronto, hein A gente vem aqui no registro do Alceu E eu procuro a nomes aqui Mas o que o registro meu vai ter de a ver com ele? José Domingo, Jason Marley Quem pis lá Seu índice, não Porque o cara tava roubando a gente A gente foi lá e cobrou ele de volta Achei justo É isso, pô Eu nem sei o que aconteceu aí com vocês Mas... Não, a nossa oficial começou a atirar na gente Tava de boa na loja lá Comprando minhas bebidas e tal De repente... Não, eu perguntei duas vezes Se eles iam conversar com a gente A gente conversou A gente conversou E ofereci pra gente resolver no truco Pra resolver na dança Mas aí ele... Não, eu falei que tinha duas opções A gente... Vocês se rendiam A gente resolver na conversa Não, mas eu achei isso Eles pediam o truco em bala? Não sabia que dava pra revistar o gemado Eu pedi o truco em truco Ele queria que a gente disputasse nada Achou, doutora, já? Troco mineiro ou paulista? Tô procurando Ah, vai no mineiro Tá quase, tá quase Vai lá, vai lá Parece que eu perco esse outro aí Não, era pra ser no truco seu oficial Sete ouro Você jurou pra mim Qual que é a diferença do truco mineiro com paulista? As manilhas Um é manilha fixa Outra é manilha rotativa Um é de Minas Outra de São Paulo Não é burro É, também pode ser Caraca Cara besta, né? Pergunta besta Carlinhos, eu vou arrancar essa corrente Na porrada Eu vou arrancar essa porra Mano, aprendeu a usar o bagulho na perna Tira essa corrente Você fala o seu nome Só se você pedir com jeitinho, doutora Nossa, oficial Se você me der 100 mil Eu falo o nome dele, hein? Ela tá quase chorando 100 mil? Caraca, o nome dele vale tanto assim É que eu quero comprar um carro Droga Droga Américo? Eu ouvi Américo Opa Eu ouvi um Américo Não, não, não é não É Roberto Me dá 100 mil quando eu falo Américo, vamos ver aqui Não, não, não Me dá 100 mil, caralho Tem um Américo Firmino aqui no Jesus Tu não vê a flor Não, mentira É ele, é ele Não, tem o Junior Olha o Junior, olha o Junior O Junior O Junior, eu sou o Junior Tô vendo a foto aqui É bem parecido com o Junior mesmo Tá, todos são nos procurados Tem um texto Tem um Texas Koenig Firmino Tem o quê? Tem um Américo aqui não Texas, Koenig Firmino Você viu, assim que dá 100 mil Eu falo o nome dele Tá certo Koenig, de onde é isso? 100 mil Mais alguém precisa de tratamento? Doi Stephanie, né? Eu preciso de tratamento psiquiátrico depois disso Espera aí, Stefa, o Nicone e o Firmino, né? Você quer pedir pra eu ver aqui? Vou surtar Vou divorciar dela, viu? Vou divorciar, né? Vou, não aguento mais não Tá certo Vou casar com outra O suborte atacando banco de revólver Samanta, você não era no hospital, Samanta? Acontece, né? A vida muda Que é isso, cara? Eu não tinha percebido que era você Aí, amiga Nossa, que nojo da sua cara, viu? Nossa, peguei ranço, viu? Nossa, algum dia eu achei que a gente ia ter alguma coisa Nossa, você usa ranço? Nossa Que pega alguma coisa o quê? Eu já tava com uma pessoa com o osso, tá maluco Nossa 10, 4, a gente tá com eles aqui, não sei o que A gente lava pra fora A gente já vai levar o cinto Ô, doutora, você tem mais comida aí pra eu comer? Vou aprender você usar negócio da perna Até que não Você vai ver só, você vai ter um cinto Revolver fumbica blindado, ahn Eu tentei comida aí Eu só vou pra cadê ele, abacaxi Mas pra ele não vai estar tendo bom Eu vou sem achar o abacaxi, mas não consigo pegar não Pô, mas o que que deu pra ir passar uma vida de merda, hein? Tava tão bem indo pro hospital, tal Nossa, mas tá dentro Ah, mas você viu como é que mudou o sistema de economia, né? Porra, tá de sacanagem que é minha cara, né? Vocês estão mandando esse ensino pra mim, vocês estão mandando, gente, mas... Não Eu tô, doutora Tamo não, mentira Esse é Bela, todos eles estão O primão do Revolver, que ele abre as duas pontas no fim É uma chamada Puta merda, o moço eu, viu, doutora? Eu tô com fome Não, mas não, tá certo, obrigado, gente Desculpa, é que eu tenho que desconfiar de tudo Não, não, não É, então, Revolver no central Não é pra blindado nenhum Descobre? Descobre tudo que você tem, também Tá, eles estão com uma tática de rushar, talvez Tem um puto aí, Pedro Ai, que eu não lembro Ele tava me ameaçando de morte aí Era eu, era eu Achou? Achou? Eu sei que é Eu sei que é Pode levar os dois lá pra fora Vamos lá, meu Os dois tem quatro, doutora Vocês estão aqui comigo O amarelo ali Primeiro, o seu e o América O amarelo, pô Ai Vocês dois, espera aqui, por gentileza O seu e o América, vem cá, por favor Opa Fica aí, senhora Mas não vamos pro mesmo presidinho, não, né? Oi, Leandandinho Parece que fiquei no banheiro É a viatura do meio, tá? Tá com o nosso, é isso, doutora Ah, aqui tá na rua? Na rua, moça, vem cá Vem cá É, senhor Fui coçar as costas no mato Ah, tá É, aqui dá uma coçadinha Puta que pariu Fui, fui, fui 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 Pode adiantar Vou colocar o síntoma senhor aqui Então 10, 4 Pode fechar a parte ali A gente... Pode, pode A gente faz uma rota... Não, vou parar de abrir Porque eu tive que comer abacaxi Eu me levanto toda vez pra comer abacaxi Tá, eu vi Tô estressado, só dá tiro de revólver, pai Eu só tô escutando aí? Oi Eu... eles me esqueceram com o rádio Vambora E... eu chamei resgate Nice! Não sei se vocês vão vir ou não Tá ligado? Mas eu chamei Tá, alguém sabe... Mano, tava louco pra tocar um violão mesmo Tá maluco Eu fiz a última vez Ah, o Brawl Cor Mano, meu GTA fica muito ruim quando eu abro o Google Chrome Não sei porquê Só que eu falo aqui vai ser 4 Uma paulada só, né? Vai ter o vago junto na prisa, na parada Ah, mas uma coisa não tem a ver com a outra, tem? Não, mas né Que eles não tá junto A gente vai espancar eles no presídio lá quando a gente for preso Vai espancar quem? Ó Os vagos E se você ficar moscando muito você também, doutora Não, eu não Eles perderam o lojinho, doutora? Vai aqui com a Isa, né? Muito ruim Eu tava só passando a chave ali da viatura Tem gente que tem que treinar a mira, doutora Porra, é foda, né? Tá tremendo todo É foda, né, doutora? Putz, eu nunca ganhei uma lojinha na minha vida, você acredita? Ah, você não é bandido, não, né? Eu nunca falei e faço essas coisas Ah, é? Não faço essas coisas, não Depois que eu fui preso a última vez por assalto a loja, aí eu parei Ah, entendi Eu desisti dessa vida, larguei, tá ligado, doutora? Não é pra mim, não Você acha que é muito difícil? Viver essa vida Não, não Eu não gosto de assaltar os outros, tá ligado? Ah, bom Consciência, né? Sim, sim, óbvio Ah, eu também não gosto de assaltar os outros Ah, ainda bem, né? Por isso que você tá na polícia, né, doutora? Você tem que proteger os outros É, hein? É, eu já atropelei tanta gente, já que eu acho que não Porra, eu percebi hoje, né? Sentiu, né? Senti, senti um pouquinho Pode guiando Vamos ver Resgate Cara, meu Deus do céu Isso tudo é medo, é? Pergunta se você tá com medo Pergunta na raiva se você tá com medo, é? Ela deu um gritinho Você vai pensar que, independente da rota que vocês façam, vocês passam pelo mesmo caminho sempre? Não muda nada, né? Não muda nada Pula um radar, se for pelo radar, vale a pena É, né? O doutor, o dinheirinho da minha moto eu não esqueci, hein? Não, não esquece não Aí, ó, vai dar 150 do pátio, mais o PT da moto, mecânico, os pneus que estourou, Milão paga Milão paga, ok Na real, que pagar não paga, né? Fodido, né? Vai ficar, mas é a melhor que pode ser Eu paguei os três tratamentos e eu vou pagar a moto Eu peço desculpas pelo casão aí Não, não, aceito não desculpar não, Milão na minha mão, Milão na dele, aí eu desculpo, viu doutora? Se não, eu aguardo de processo Ah, não, mas é aí Aguardo de processo Distintivo 208, vai lá Nossa, doutor, já gerizou meu lado pro processo, obrigado Falar pra você, viu doutor, aqui eu desenrolo Sério? Pô, mas na real que não é pode processar, né Américo? Porque assim, nós tava de moto, um carro veio e bateu na gente, prensando nós na parede, estragou nosso veículo, machucou nós dois É verdade, eu acho que cabe um processo nesse aí, Américo E o dinheiro é sujo, na mão de você Na mão do dinheiro sujo não justifica a forma que a senhora lidou com a gente, né? Aí eu peguei a senhora Eu lidei sem querer, não lidei de resposta Então, mas sem querer, a senhora é policial, não tem como... se um policial mata uma pessoa sem querer, e aí ele não responde pelos dados dele? Gente, entra pela estrada de terra, Amé Que é isso? Estrada de terra não chega no presídio não, doutora Não, 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 é que assim, a última vez que eu entrei pela estrada, aqui na lateral Fala pra você que eu não gosto pela estrada de terra não Vocês deram sorte, eu vou falar pra vocês, que vocês me deixaram com rádio e celular, viu? Eu sei, hein? Cê sabe? Cê sabe, doutora? Caralho, profissional boa Calma, mas deixa eu tirar a cinta, vem cá Opa 10-4 Pera aí, Chá, deixa eu só ir preso pra não ir ver o banco Não, confia, já vim aqui muitas vezes Acho que o cara é o melhor de rosto, viu, Samanta, mas né? Mas né, queria falar um negócio pra você que tem... Américo, né? Eu não sei sim Gente, tô com problema de vista, onde que tá a parede? Opa Ô, desce o Gmail pra tomar uma aguinha? Se tiver uma comidinha pra utilizar também A comunicação que eu esqueci de tirar Você quer que tanto ajudar, mano? Só falta a atualizada, né, senhor? Tá, tá, vou pegar isso direto Vou pegar a roupinha lá Mano, se for pra mim fazer crime Ô, se tem como segurar meu cigarrinho não Ah, não faz lojinha Infelizmente, eu não Eu não faço carne não, doutora Não, tá Porra, você tá interessada Eu tô com a garganta aqui, viu Vou colocar na tua garganta, se você ficar mostrando aí, doutora Não, ó, ó Só que eu já entreguei pra polícia aqui Se não ia colocar na tua garganta, viu Ia furar você inteira, doutora Oxe, ia ter arrebentado, não Vamos, Carlos Pega a roupinha que eu vou te dar cabeçada Vamos, Carlos Gente, minha cabeça não tá bem, não Calma aí, deixa eu acabar com os ingredientes Pode ir lá, ô, Oscar Ô, Oscar não Vamos, 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 vamos Ah, não vai dar pra segurar nada Nossa, mas tá enfiando cinquenta bagagem na aguinha da puta Seu Alfonso Você sabe que lá no meio eu tenho uma aguinha Eu vou tomar uma aguinha aqui já Vou aproveitar aqui, já abri a bolsinha aqui Nossa, delicinha, viu Não dá Seis e cinco banco Você tá procurado, seu amigo Ah, não, você tá procurado por hoje Eu quero que eu lembrei Ah, você tá procurado por hoje Ah, você tá procurado por hoje Eu quero que eu lembrei Ok, eu vou fazer um relatório bem rapidinho Tem que dar uma olhada na TV ali, né, ô patrão Tô ligado, né Tô ligado, né Tô procurado, viu Tô procurado Achei que era uma... Tô usando vans Não sei nada de moto, credo É foda, né Fala pro Carlos Alice e o Pedrinho caíram Eles ficaram fora? Eles ficaram fora? Sem redução, seu Carlos Por favor Vou fazer dos dois que daí Eu já vou usar mesmo pra lá Uhum Tadinha, policialter sem querer É foda, mas é tadinha Vida que segue Cinco cops e dois bandidos caíram? GG, então Ah, ele tá de fuzil e revólver Ah, meu Deus Como é que consegue ter tanta multa, gente? GG, caralho As pessoas são trouxas Ficam pagando multa das minhas coisas Eu sou bondosa Todo mundo quer dirigir meus autonóveis Eu falo Não, pode dirigir Aí me dão multa pra cacete Aí você vê, agora pagou Sei lá quantos mil de multa Dô bem queira rápido né, doutora Não, já tá pronto Vai pagar né, Carlos Se você tirar É o seu, você quer O mesmo que você fez pra ele, hein? Eu tô de olho em você, seu Carlos O que eu fiz? Vai querer reduzir ou não? Não, não, não Igual ele O que ele fez eu quis Deixa eu ver se eu consegui remover É domingues Eu coloquei domingos Aí Mas pode ser também domingos É bonitinho Não sei Não é mais bonito Vai ficar moscando aí Vai ficar moscando aí Vai ficar moscando aí Pô, me dá umas gasas aí Não Dá umas 10 gasas aí Uma gasa pra quê? Oxe, pra caso eu caia aí Me corte, tá ligado? Aqui não tem... Deixa eu então Vou tirar vocês do procurados O hospitalar é muito bom, tá ligado? Obrigado Eu vou te pagar aí Peraí Você puder me dar umas gasas pra ficar suave Caso tropece, caia, abata a cabeça e tal Poder me... Estancar meu sangramento, né? Três, nada mais Não, não, não Nem eu, nem você Seis Não, mas aí... Não, não Pra eu dividir com meu amigo ali Dei três pra mim, três pra mim Não, sim Aí, aí sim Não, mas ele foi pra cá Não, não Não tem cerveja Não tem cerveja, chat Não tem cerveja, chat Mas fica aí Oi Sentadinho aqui, ó Então pra vocês... Tá bom, tá bom Tá bom A equipe aqui do presídio deve fazer isso Eu acho Não cuida não Fala comigo Deixa eu... Deixa eu... Efeito aí, tá? Tem Vem aqui Ai, que filho da mãe Ele ficou aí Será que eu consigo afetar ela aqui? Vai dar uma bigudão na cabeça dele Só que ele levantou Caraca, quanta multa, hein? Tem que... Eu? É, tem fatura de... Ô, doutor, essas gasolina aqui Esse... Eu não tô fazendo muito dinheiro Você tá perdendo muito dinheiro Você tá perdendo muito dinheiro à toa Ah, velho Essas porra aí, mano Que isso, você tá... Ah, eu sem querer Tá em choque Puxa, eu não consigo mais afetar as multa do América Relaxa, eu acho Já foi todos os métodos Mas só... A gente deve falar alguma coisa? Não Mas eu falei pra tirar o negócio Tinha quieto Ô, seu, vem cá, vem cá, vem cá, seu Vem cá, vem cá, vem cá Vou malhar, porra Ficar sarada Ah, para de ser broxa, Carlinhos A câmera foi Stop, 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 rápido Rápido, 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 rápido Ah, tá Manjei, manjei, manjei Ele vai querer fugir Nem fodendo que a gente vai fazer isso, chat Tem carona esperando a nós Vem fodendo, mano Ah, que isso Tá pra lá aqui, pula aqui, pula aqui Não dá, não dá, não dá, velho, tiro Não acredito que a gente vai fugir Ai, caralho Me viro Cês não Nossa, o América conseguiu? Mano, que pôr de caminho é esse? Não sabia que isso aqui... Ah, antes de fechar o portão Nossa, eu dei de cara com os polícias, velho Pô, mas eu não entendi pra onde que o América foi, chat Precisa um break, mano Mano Mano, se o América conseguiu fugir, eu não vou botar fé, mano Aqui à frente do presídio Mano, se o América fugir, ele é zica O cachorro Mano, o América fugiu Os cachorro tão atrás, chat Eu não acredito que ele fugiu Não acredito que ele fugiu Caralho Caralho, ele mandou muito, mano Mano, o América mandou muito Que pôr foi essa? Mano 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto